Fundos imobiliários, gosta ou não gosta? A gente gosta bastante no Clube do Valor. E eu tive que botar mais parte da minha grana atualmente nesse período em ações para a conta de botar nosso fundo de ações de pé. A carteira ideal seria 33% dos fundos imobiliários. E a gente tem a mesma estratégia de Value Investing. E ali ainda fica mais polêmico no caso de fundos imobiliários. Top 3! Que fundos imobiliários no Value Investing é baixo preço para o valor patrimonial, alta mediana de Dividend Yield. Isso às vezes é fundo com vacância alta, às vezes é fundo com high yield. Então dá... Você roda também numa planilha para medir fundos imobiliários e compra o que a planilha está mandando. A mesma coisa. A mesma coisa. Só que daí a gente olha dois fatores. Porque a gente entendeu que só mediana de Dividend Yield você ia pegar sempre caso não recorrente. Só pica. Tipo aqueles fundos de cemitério. É, já pegamos. O Care11. O que acontece é que numa hora dessa um fundo que pagou bem, às vezes ele está até se desfazendo de um ativo, aí depois você pega o fundo na hora que ele já... É, a gente tem até uma regra de mediano do Dividend Yield e ela não pode ser muito diferente da média. Para tirar as suas paradas. Pô, pagou um... Essas distorções você... Muita gente compra fundo imobiliário só pelo dividendo. Eu comecei assim também. Esse fundo tal, pô, pagou 3% esse mês. Você tem? Eu falei, eu não. Porra. Você não quer ganhar 3%? 3 vezes 12 dá 36, mano. Não, mas o cara... Ele pega o fundo, pagou 3% e no mês seguinte o fundo cai 18. É um pouco difícil. Consegui a façanha de quando eu comecei a investir em fundos imobiliários perder 40% do meu capital. Cara, você é bom em fazer... Mano, puta estratégia para... Você é muito bom em fazer merda. Parabéns. Isso foi em 2013, tá, galera? Não é o clube do valor. Isso aqui é pré-clube do valor. Conta aí, o que aconteceu? Para a galera aprender. Eu fiz isso. Eu queria... Eu me apaixonei pela ideia, né? Os fundos pagam dividendos e tal. Pô, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro no início de 2013, tá? Em janeiro, um pouquinho antes de começar a trabalhar. Comecei a olhar fundos imobiliários. Gostei. Entrei lá nos maillings. Recebi um maillings com screening. É um dos fundos imobiliários. Maior dividend yield. Floripa Shopping. Porra, um shopping em Florianópolis. Em Florianópolis. Porra, que massa. Vou botar todo o meu dinheiro aqui em fundos imobiliários. Cara, estava em renda mínima garantida. E todo mundo sabia que ia cair a renda. Botei todo o dinheiro nele. Ainda que tivesse outros 14 fundos imobiliários. Você foi ganancioso. Não, fui burro mesmo. Fui burro mesmo. É normal ao invés do iniciante. É, eu fui meio arrogante. É que assim, ah, ele está pagando alto e tal. Ah, eu vou pegar isso para mim, esse dividendo, né? Não vou nem saber diversificar. Falei, não, esses caras não querem enriquecer rápido. Eu quero. Eu não vou diversificar porra nenhuma. E aí fui lá e comprei, fui ir para shopping. Concentrou nele só? Só nele. Graças a Deus, eu não tinha muito dinheiro. Claro que 100% do meu patrimônio, nos molhados, era 5, 6 mil reais. Não foi o fim do mundo, né? Mas quando tu olha e vê o que acontece, eu sou muito burro. Em 2004, 2005, eu perdi muito dinheiro. Mas o que eu perdi de dinheiro não chega nem perto do que eu ganho hoje no mês. Então foi muito importante eu ter perdido naquele momento um dinheiro que era muito representativo para mim. Me machucou e aí me fez buscar mais conhecimento. O maior erro que o investidor pode ter é ficar todo mês perdendo um pouquinho e achar bonito. Ah, tá legal, uma hora vai dar certo. Não vai dar certo porra nenhuma, entendeu? Então eu acho que quando a gente faz esse trabalho aqui de podcast, gravar vídeo para o YouTube, de falar, de porra, indicar livro, documentário, é exatamente para a pessoa evoluir. Porque dá para perceber pelas nossas histórias aqui que o início do investidor é sempre o mesmo. Dor, perda, erros básicos, depressão muitas vezes. E aí depois você vai aprendendo. Então quem está perdendo muito agora, fez só a cagada, saiba o seguinte, cara. Agora daqui para frente eu tenho que mudar um pouco, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem para passar. Todo mundo, eu sempre falo a mesma coisa. Existem dois tipos de investidores. O que já perdeu o dinheiro e o mentiroso. Acabou. Exatamente.